Isso é muito complexo de se fazer. Isso não foi feito do dia para o dia. Foi um ano de estudos e de trabalho. Eu faria em qualquer época, política e não política, porque o cidadão, o que ele quer é o benefício. Ele quer ver o dinheiro dele aplicado. Ele não reclama de pegar imposto. Ele reclama de que está pagando imposto e não está tendo benefícios. É como você pagar o IPVA e entrar em duas buracadas, estrada mal conservada, com risco de vida. Se você prefere, quando você sair daqui e vai para o estado de São Paulo, você paga o pedágio, mas a estrada é boa, de 500 metros é um telefone, o pneu do meu carro fura, o socorro está ali do lado, um acidente, os anjos com asfalto estão lá do lado. Você fala, pô, peraí, eu paguei, mas o benefício está na minha porta. Então, é isso que nós estamos fazendo. Então, o que foi feito? O IPVA tinha 10 zoneamentos, 10 áreas que se pagavam por tempo. A cidade passou de 2010 para 2015, de 59 para 79 bairros. E 2016, no ano que vem, vai estar com 96 bairros. As universidades cresciam demais. E o que que é hoje? Nós não aumentamos o IPTU. O IPTU vai aumentar 6,25, que é o IPTU. Ou 6, qualquer coisa, não tem nenhum lugar. O que eu fiz foi um reajustamento de pauta. O que é reajustamento de pauta? Quanto valia o terreno no Santo Maria, há cinco anos atrás? Foi discutido aqui na audiência pública, ao almoço de ontem, para fazer o plano diretor, que é, inclusive, foi muito debatido ali, que é o IPTU progressivo de remodinho. O promotor fez um levantamento, que a gente já sabia, e o IPTU tem 12 mil, parece que 646, terrenos vazios. Ora, eu fiz 8 mil casas. Não precisava ter feito nenhum conjunto. Era só nesses terrenos vazios que teria feito. A população vem e clama do quê? Sujeira, mato nos terrenos baldios, não tem muro, não tem calçado. E esses vão pagar caro. Porque se ele murar e fizer a calçada, o IPTU vai ser baixo. E se ele fizer uma casa, vai ser mais baixo. O que nós fizemos? Um reajustamento de pauta. Aquilo que eu comecei a falar. Quanto valia o IPTU? O terreno mais caro do Tupã, há seis anos atrás, 2 mil reais. Quanto o terreno vale hoje no Tupã? Foi dito pelo professor Itaú, chegou. 50, 70, 100 mil reais. Ele ainda disse, na audiência pública, não vejo motivo para esse valorização desse imóvel. A valorização é a UFU. O que a UFU trouxe foi igual. A UFU trouxe a cidade. Então, tem por que esse imóvel ter valorizado tanto. Agora, ele quer ter um imóvel que vale 100 mil reais e pagar IPTU sobre 2 mil reais. A prefeitura reajustou para um terço do valor do imóvel. Se o terreno dele vale 100 mil, ele vai estar pagando um custo de 30 mil. E ali, quando ele era de 3%, baixou para 1%. Então, quem tem um terreno igual de 100 calçadas, 100 mil, foi pagar caro. Hoje, uma amiga minha, com o IPTU do meu terreno, eu não vou pagar 5 mil. Falei, onde é o seu terreno? Aquilo é 18, é 19, é 17. 5 mil. Falei, quanto você quer do seu terreno? 320 mil. Quanto que ele está avaliado? Não é 80 mil. Falei, você quer me vender por 80 mil? Eu vou pagar o IPTU. Não quer. Ela quer vender o terreno por 320, mas quer pagar IPTU sobre 10. Pontal em Foco. Informações em tempo real.